Esses seus cabelos brancos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu amigo